Amigos e amigas da Nova TV, Calau 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, informações que chegam à nossa redação, é que um cliente sofreu um assalto nessa agência do Bradesco e o nosso Motolink vai trazer informações. Primativo, Marconi, os nossos policiais, tanto civis como militares, estão sempre dando sugestões na questão das pessoas que fazem depósitos em bancos, em agências bancárias ou que fazem retiradas, né? Porque indivíduos mal intencionados ficam próximos, né? E acabam fazendo aquela chamada saidinha de banco, roubando as pessoas que estão saindo no banco. No caso de hoje em especial, foi ao contrário, Marconi. O cliente estava para fazer um depósito, no momento em que ele estacionava o seu carro do lado de fora da agência, dois indivíduos chegaram numa moto e com uma arma fizeram o assalto e levaram seus pertences. O telespectador, então, tem essas imagens do nosso Motolink, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama, que um cliente que iria realizar um depósito no banco com a certa soma em dinheiro, de repente foi abordado por dois indivíduos numa moto e ali realizaram o assalto, o roubo, em que levaram todo o dinheiro desse cidadão, desse homem de bem, desse trabalhador. Por isso que a gente pede aos nossos telespectadores, enfim, que tomem todo o cuidado em relação a levar uma grande soma em dinheiro até o banco para realizar o depósito. Por isso, não faça o mesmo caminho, não faça o mesmo itinerário, a fim de que não dê oportunidade a esses canalhas que, infelizmente, não têm o menor escrúpulo, você veja bem armados, durante o dia, assaltaram esse homem. Normalmente, essa gente tem informações de terceiro, porque como que vai saber que uma pessoa vai ao banco com a certa soma em dinheiro e justamente vai abordá-la para assaltá-la? Porque se fosse o contrário, se ele tivesse retirado algum dinheiro e saído, você poderia dizer, ah, viu o cliente sacando o dinheiro e nisso abordaram e fizeram o assalto. Mas não, ele chegou para realizar o depósito. Então, normalmente, isso, alguém ligado, alguém que tem informação de que ele ia levar essa grande soma de dinheiro até o banco. Então, na hora que você for realizar um depósito, ainda mais se for uma grande soma em dinheiro, você evite seguir o mesmo caminho. Fala que vai em uma agência, mas vai em outra, porque nunca se sabe o que está na cabeça ou no coração do homem. Por isso, a gente pede todo o cuidado, toda a prudência de você, telespectador, de você, cliente. Isso vale para todos nós. Vale para mim, vale para o Raul, vale, enfim, para todos, porque ninguém está livre de ser assaltado, de sofrer uma intervenção com um canalha na hora de realizar um assalto. Nesse caso, dois. É, realmente, Marconi, foram dois indivíduos. E aí fica o pedido de muitos clientes, que eu vi próximo às agências bancárias, que essas agências bancárias, porque existem mais de uma lá, Marconi, existe o Bradesco, o Banco do Brasil e o Itaú. Então, que eles coloquem câmeras na área externa também, porque essas câmeras não só vão ajudar o banco, mas também preservar o cliente e até ajudar na identificação de alguns indivíduos. Então, se o banco tem, assim, né, tido lucros enormes durante esses anos, todos dentro do Brasil, que eles usem também essa questão das câmeras na área externa, próximas às agências. Afinal de contas, a ocasião faz o ladrão. É, realmente, o cliente, ele tem que ser sempre bem tratado, né, e respeitado. Protegido. Protegido, né, para que a nossa cidade volte a sorrir aí de uma forma positiva. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.